Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Orla, em frente ao Jardim de Alá, e vamos pegar ali a Avenida Manuel Dias, mostrar pra vocês como é que tá o movimento. Vem com a gente! A gente tá passando aqui bem pelo Jardim de Alá, aqui no Jardim de Alá tem um diferencial nessa parte aqui que fica uma galera fazendo massagem, massagem de relaxamento, terapêutico, né? Então tem muita gente que vem aqui, dá uma caminhada, faz uns exercícios e depois faz essa massagem de relaxamento mesmo. A gente tá indo aqui em sentido Pituba, Jardim dos Namorados também. Aqui nessa entrada, aqui à direita, seria Costa Azul. E essa parte aqui da Orla, tanto Jardim de Alá quanto Jardim dos Namorados, tá muito boa a estrutura. Nós estivemos aqui já faz um tempinho, mas continua muito boa a estrutura pra caminhada, pra andar de bicicleta. E a gente tem visto as pessoas aproveitarem bastante esse caminho, né? Sim, sim. Sempre que passamos aqui tem movimento das pessoas, tanto na praia quanto se exercitando. Vamos passar aqui por dentro. Antigamente essa entrada aqui não existia, a gente tinha que pegar aqui à direita e fazer a volta. Mas como a gente quer ir pela Avenida Manuel Dias, vamos pegar aqui direto. Vamos seguindo aqui direto. Me chamou a atenção esse bugre aí na frente, esse bugre verde. Bem legal, né? Pra passear, pra pegar praia. Bem bacana. Tá curtindo o verão. Vamos pegar aqui a Avenida Manuel Dias da Silva. Que fica no bairro da Pituba, né? Isso, fica no bairro da Pituba. Aqui a gente tá passando bem na frente do Jardim dos Namorados. É um local também que as pessoas vêm pra andar de bicicleta. Tem uma parte ali que tem restaurante e também tem um tipo uma praça, né? Que dá pra andar de skate, de patins. É bem movimentada essa parte aí. É, os meninos, meninada mais jovem, eles usam bastante essa parte. É, usa bastante, sim. Principalmente skate, né? Sim, sim. Se juntam ali com a turma, é legal. Aqui a gente já tá na Avenida Manuel Dias da Silva. E vamos ver como é que tá esse comércio aqui. A gente tem até um vídeo aqui, mas é à noite, né? É, nós passamos aqui à noite. E já passamos em lives aqui também, mas sempre à noite. Ah, sim, sim. Aí hoje a gente conseguiu um horário pra passar durante o dia. Pra mostrar um pouquinho mais a via. Aqui a gente vai passar bem na frente da Praça Nossa Senhora da Luz e da igreja também, né? É, a Igreja Nossa Senhora da Luz. É bem conhecida essa praça aqui. É bem conhecida. Sempre tem algum tipo de comemoração, né? Fazem aqui, nessa frente aqui dessa praça. É, os eventos da igreja também. E à direita a gente tá passando bem pelo Teatro Jorge Amado, que fica em frente à praça. Ah, sim, sim. Que também é um teatro que sempre tem espetáculo, esse aqui. É bem movimentado. É. Aqui pegando à direita, a gente iria sentido ao Shopping Itaigara. A via ali, naquela via principal ali do Itaigara. E como vocês podem ver, essa avenida, ela é bem movimentada. Hoje até que o movimento tá menor, porque hoje a gente tá também... Teve um período de feriado durante a manhã, como é que você vai começar mais à tarde. Então o movimento tá menor, mas mesmo assim dá pra ver tanto pessoas quanto carros, né? Sim, sim. É uma avenida bem importante, né? Principalmente pro bairro aqui da Pituba. É. É uma avenida que tem uma concentração muito grande de bancos também. É isso. E também de farmácias, né? Aham. Farmácias aqui é bem altada. É. E aí se mistura um pouco com a parte residencial, né? Tem muitos prédios residenciais aqui. Tem prédios empresariais também. Então é bem diversificada. E é uma avenida bonita. Ela tem assim uma cara bem urbana e fica do ladinho da Orla, né? Então dá esse contraste também. Sim, sim. E é uma via de acesso à Maralina, ao Rio Vermelho, né? Acaba sendo uma via bem importante. Bem movimentada mesmo. É, você vê Bradesco. Aqui à direita estamos passando pelo Bradesco Prime. Ali na frente passamos por uma agência comum do Bradesco. Então realmente é bastante referência com relação a agências bancárias aqui mesmo. Bradesco. Sim. Tem também laboratórios, né? Aham. Um hospital dia, nós acabamos de passar aqui à direita. Loja de colchão, tecidos também. Tem algumas coisas aqui que eu me lembro. Tem uma loja grande de calçados. Aqui parece que vai inaugurar uma nova loja. Eu vi ali em 5ª Avenida. E realmente, né? Como foi feriado agora pela manhã, né? Agora. Tem um término, né? De um feriado. É. Então realmente está bem tranquilo a via, né? Tá. Bem vazio. E ela segue aqui, essa parte que nós estamos pegando também ainda é, Manuel Dias? Aqui eu acredito que já seja a Maralina, né? Ah, tá. A gente já está entrando aqui em Amarelinha. Vamos mostrar ali até o quartel, né? Aham. Tem que ter esse visual aqui do mar. E para quem acompanha a gente nas lives, já está também acostumado com esse trajeto aqui durante a noite, que acaba sendo o caminho para o Rio Vermelho muitas vezes, né? Então a gente queria passar durante o dia, né? É. Para ir para o Rio Vermelho ou pega o acesso por aqui ou vai pelo outro lado, né? Que é a via de Antônio Carlos Magalhães, né? Que também é uma via importante, né? A gente está passando aqui pelo quartel de Amaralina. E é isso aí, pessoal. Um pouquinho aí da pintura para vocês, da Avenida Manuel Dias da Silva. Valeu! A gente está passando aqui.